Cara, de boa, mano. Tomando meu cafezão aqui, mano. Tá matutando umas ideias aqui na cabeça, mano. E ultimamente eu tô boladão aí devido algumas informações que tá rolando aí na mídia. As informações dos terraplanistas e dos globalistas. Ser ou não ser? Globalista ou terraplanista? Quem tá certo? Quem tá errado? Interessante, né? Interessante, tanto o globalista como o terraplanista apresentam argumentos convincentes. Exemplo, um dos argumentos que o terraplanista apresenta. Eles falam quando eles veem um navio sair assim da beira da praia e sentir uma ilha a muitos quilômetros. Chegou a hora o navio some devido à curvatura da terra. Mas interessante, devido a algumas informações de alguns terraplanistas que têm acesso a equipamentos tecnológicos da área de observação em longa distância, equipamento da área da topografia. Eles disseram que conseguem colocar o equipamento, o microscópico, é isso, né? Na beira da praia. Quando o navio vai sair, toda a galera começa a ver o navio, o navio aparentemente vai se curvando, só fica a torre. Aí o mastro lá vai sumindo, devido a terra, até a redonda, segundo o que apresenta os globalistas. Mas acontece o seguinte, mas quando os terraplanistas puxam o zoom, depois que toda a galera não consegue ver a olho nu, vê o navio sumiu, devido e se curvou sobre a curvatura da terra, eles puxam o zoom e o navio aparece. Interessante, né, cara? Aparece bem próximo. Ou seja, os terraplanistas argumentam que eles conseguem ver o navio da saída do porto, na beira da praia, até chegar ao seu destino, numa ilha. E daí volta, sem nenhum sumiço, mediante equipamento. Por quê? O olho, a vista engana, mas a lógica, a tecnologia é mais difícil de enganar, correto? Mano, será que algum dia a terraplanista e globalista vão dar as mãos, vão ser parceiros, né? Tomar um cafezão assim na mesma mesa, como essa aqui, por exemplo? Interessante, né, mano? E também, o terraplanista apresenta os argumentos convincentes sobre essa sombra da Lua, que o planeta Terra faz a sombra da Lua, pelas evidências para isso acontecer, né? O Sol tem que estar muito distante do planeta Terra. Eu fiz um rascunho aqui na minha mesa aqui, eu fiz agora, mano, tomando um cafezinho aqui, olha só o que eu vou apresentar aqui. Muito bem, aqui eu fiz um desenho bem primitivo aqui, a Terra, aqui está o Solzinho, né? Bater a Terra e a sombra pegar na Lua. Só que, pela lógica do conhecimento natural, se aqui está o Solinha reta com o planeta Terra e a sombra só pode ser projetada desse formato. Interessante, né, mano? Mas, porque aparece essa sombra da Terra e a Lua, então, o Sol tem que estar bem longe do planeta Terra. Interessante, se eu virar essa folha aqui, opa, essa não é a... Opa, é isso mesmo, se eu virar essa folha aqui, pessoal, se liga aí. Aqui está a Terra, aqui está a Lua. Interessante que, desde que nós éramos criança, a sombra da Terra sempre foi desse lado, né? Ó, é como se... Opa, recapitulando. Se aqui tem o Sol, a Terra, a sombra, pelo ponto de vista natural da humanidade, a sombra vem e poderia ter que ser dessa forma, a sombra da Terra, certo? Porém, não é assim que acontece. Se aqui está a Terra, desde que nós éramos criança, ó, a sombra vem desse lado da Lua. Só que, de tempo em tempo, ultimamente, a sombra também está vindo, ó, da Terra. A sombra está fazendo essa coroa aqui, ó, está vindo na parte superior da Lua. E, algumas vezes, fica praticamente reto aqui, ó. Essa sombra fica praticamente reto aqui, ó. Interessante. Será que essa sombra aqui é realmente a sombra do planeta Terra na Lua? Incrível que pareça, tem poucos estudiosos. Acredita-se que esse é um outro fenômeno natural e não é a sombra da Lua. Embora que os terraplanistas falam, olha, essa sombra realmente é da Terra. Se o Sol e a Lua giram embaixo do tomo, da abóboda, de tempo em tempo o Sol atrasa um pouco, né, uns minutos, aí dá essa sombra. Esse é o argumento deles, galera. Olha só, cara. Bem prático, né? Sol, luz. Se você colocar uma esfera aqui, uma bola e uma lâmpada forte e outra esfera aqui, a sombra vai dar nesse formato, né, do ponto de vista humano. Mas, na realidade, na prática, acontece isso aqui. A sombra da Terra faz essa curva. E nesses últimos dias aí, se você pode observar no céu, está dando essa curva. Será que pode chegar um dia, a curva da Terra pode ir para o lado oposto? Será? A sombra pode ir fazendo essa curva toda assim, ó? Interessante, né, pessoal? Isso mesmo. Ser ou não ser? Eis a questão. Afinal de contas, quem está certo? Terraplanista ou globalista? Interessante, né, mano? Na realidade, os dois lados apresentam argumentos coeficientes. Interessante. Embora que o terraplanista usa muitos argumentos bíblicos, da Torá. Interessante. Lá no Velho Testamento, escritura hebrá-carabaica, lá tem um texto lá, que é mais ou menos assim, né? Há um que mora acima do círculo da Terra. Isso na escritura hebrá-carabaica original, os originais lá, os primeiros livros. Há um que mora acima do círculo da Terra. E outras bíblias mais recentes, aí, a classe média das bíblias, e colocaram, é um pouquinho diferente, que há um que mora acima do globo da Terra. Interessante, né, mano? E outras bíblias agora mais atualizadas, novamente, apagaram a palavra globo e colocou o círculo de novo. Há um que mora acima do círculo da Terra. Interessante, né, mano? Um arco é um círculo. Uma pizza é um círculo. Uma bola de futebol é um círculo com volume. Tô boladão, cara. Ser terraplanista ou globalista? Ser ou não ser? Eis a questão. Cara, acredite, como diz o grande sábio, os humanos nunca vão conseguir desvendar todo o mistério do planeta Terra. Assim está escrito no grande livro sagrado. Ademais, um cientista renomado disse o seguinte, que é mais fácil os humanos desvendar as superfícies da Lua do que as profundezas dos nossos mares e do nosso planeta Terra. Interessante. Ademais, quem está certo? Quem está errado? Mano, às vezes são debates que têm argumentos e outros se contradizem. Resumindo tudo, cara. Será que essa galera toda, globalista, interplanista, não está esmurrando o ar? De que forma? Como diz o grande sábio, o grande projetista e o arquiteto do universo, Yau, o Todo-Poderoso, falou o seguinte, embora que o próprio Eterno colocou a eternidade no coração da humanidade, contudo, os humanos nunca vão conseguir compreender plenamente o trabalho da mão do Eterno. Assim está escrito em Eclesiastes 3 e o verso 11. Simples assim. É como se estivesse esmurrando o ar. Para ilustrar isso, digamos que você trabalha numa empresa filial aqui no Brasil e a matriz fica nos Estados Unidos. O patrão, o presidente, fica lá. É necessário você trabalhando aqui nessa empresa, nessa filial aqui no Brasil, sendo bem renumerado? É necessário você ficar se preocupando com pensamentos acessivos? A hora que o patrão de lá do State dorme, o que ele come, o que ele faz, é necessário? Você não estaria esmurrando o ar? Simples assim, cara. Ou não se preocupar, mano. Prestar a devoção exclusiva para Yau, o grande arquiteto projetista do Universo e exercer fé no sacrifício resgatador de Yau-Chua, transliterado Iesos. Simples assim. Entendeu, pessoal? Então, eu deixo esse sentido para vocês. Globalista e Terra Planísta. Se ou não sei, eis a questão. Tenham um bom dia e fica com Deus. Opa, opa, outro argumento, outra informação que eu esqueci de explicar. Porque os globalistas falam que o planeta Terra tem 12.756 quilômetros e quatoriais. Mas o Terra Planísta fala, não, tem muito mais. Em todo canto que vai, está sempre linha reta. Mesmo que tiver em forma de circunferência, uma puxada do cimbro, vai ali ver os navios, as aeronaves, vai ver de linha reta. Assim, simples assim, viu, pessoal? Então, é isso. Esse é um dos argumentos que o globalista apresenta. Certo? Ademais, o Terra Planísta passa a informação que o planeta Terra não tem só apenas 12.756 quilômetros e quatoriais. Que tem muito mais, muito maior. Então, fica mais fácil para ter sempre linhas retas. Simples assim. Então, é isso mesmo, pessoal. Então, mais um... Adicionei mais umas informações aí. Aí, cada um, cada um pesquisar. Ser ou não ser? Eis a questão. Um bom dia para todos.